Olá, cheque. Os jovens me trazem? De sempre, né, checando? E como é que estão nossos planos? Estão bem, bem fechados. Aliás, fechadaços. É, impressão minha ou quando eu cheguei o senhor estava com o americano? Eu gosto dos americanos. Os americanos são espaçosos, me dão mais tranquilidade, sabe? Ah, o senhor está falando, né? Ah, a galera está vindo aí, viu? Acho que o primeiro a chegar vai ser o filter. Tem umas tretas por aí, assim. O senhor já avisou sobre essas tretas, né? Sim. Sujo? Fala. Tá, entra aí, pode subir. É o filter, hein? Tá com uma voz? Putz, vai sobrar pra mim. Senhoria! Seu... Ah, você está aí, seu cheque de merda! Calma, filter. Respeito é bom, conserva a boa imagem. Senta aí, vamos conversar. O que está acontecendo? É este cheque, mais uma vez distraído. Ontem, deixou que o ND trabalhasse à noite. Quê? O ND, trabalhando à noite? Isso é muito grave. E não é só isso. Hoje de manhã, naquele sol estourado, o ND ficou dormindo e quem foi trabalhar foi o Gain. O Gain? Trabalhando no solzão? Ah, cheque. Cheque, presta atenção. Presta atenção, olha aqui pra mim. Tem que ficar muito claro que o Gain só trabalha de noite. E esse solzão aqui, caramba? Cadê a Iris? Quer que eu chamei o parceiro ND? Falei que aquele frouxo não resolve essas coisas. Tem que falar com a Iris, só tem que ficar mais esperta. Bom, sei o que é... Vai fechar essa porta aí. Chefe, na verdade a Iris não tá legal. Como assim não tá legal? E a culpa é sua de novo? O senhor não soube da última? O que foi? Os embuxos? Estouraram a coitada. Como assim estourada? A história é a seguinte. Era pra ser uma coisa simples. Um clipe do amigo da amiga. Só que aquele sol rachando, em vez de chamar o ND, chamaram o Gain. E aí a Iris não muito atenta, estouraram com a coitada. E aí onde você tava nisso aí? Mas e aí dá uma cagada mesmo, né? Solzão, meio dia, vocês querem usar o Gain? O que você tava fazendo? E ainda culparam o White. Eu? Não, peraí. Não, não fui eu. Fica quieto. O que o White tem a ver com isso? Vocês tem que prestar atenção. O White não interfere no trabalho da Iris. Ficou claro? Pelo menos o Foquinhos saiu bem nessa, né? Que nada. Desgaçaram a Iris. Aí o Foquinhos, o amiguinho dela, você sabe que é sensível pra caramba, né? Entrou em depressão, mano. Não aguentou. Puts, Iris. Melhor a gente esquecer isso aí. Você tá ficando louco. Como a gente vai esquecer isso? Olha pra você. Olha pra mim. A gente tá horrível. E você viu? Culpar o White. Nada a ver. O que tem a ver? Eu, você com o White, eu não entendo. Foquinhos, escuta só. Tem um monte de gente equivocada na área. E o Gain lá naquele sol. Puts. Pra completar a cagada, né? Ei, Jack. Jack, presta atenção. Você precisa ficar mais atento ao seu trabalho. Toda equipe depende de você. Não dá pra ficar assim deixando até essas brechas. Desculpa, não foi intencionado. Se você continuar assim, toda a fita vai pro dado abaixo. Bom, acho que já dei meu recado. Ué, que dê dele? Tudo bem, White? Até parece que viu uma câmera de tubo. Tá sabendo, não? Tá cagado aí, Jack. Penta aí. Não sou eu agora, né? Você não soube ainda da confusão que deixou até os CCDs pirata? Ah, a confusão do ND, da Iris e do Foquinho. Soube até que me culparam. Não, mas o senhor ficou chateado, seu White. Não, Jack. Não posso perder o equilíbrio nesse momento. Pra mim tá tudo branco, como a bandeira da paz. É. Pelo menos tem alguém equilibrado nessas horas, né? Bom. Fui. Jack. Pensa em mim, olha pra mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Fui. Tem que ouvir cada um, hein, Jack. É, Jack. E os nossos planos? Ah, nossos planos eu agora vou. Sim. Isso aqui é enfim. Manda eu subir. Chegado. O que você acha, Jack? Tá no capricho agora, viu? O storyboard deu um duro danado pra dar tudo certo. Vai ser muito bom agora. Ah, manda eles entrarem aí. Show. Ah, olha só que beleza, hein, senhor, cara. Pessoal, um de cada vez, por favor. Se apresenta pro chefe, por favor. Senhor, meu nome é plano aberto. Eu só vou aparecer no fundo do início. Legal. Paz elegante, bonita gravata. Próximo. É isso aí, rapaz. Só é boiado daqui. Só os filhos. Jack. Oi. O rapaz é elegante e tal, mas o cara é um pouco chateado, né? Só que é, senhor, cara. É que toda cena de beijo é do fechadinho. Aliás, vou chamar o fechadinho agora, tá? Fechadinho, vem cá. Um pouco sério aí, né? Pode ir, fechadinho. Muito obrigado. E aí, o que o senhor acha dele, hein? O sujeito é meio fechado, né? É a natureza do cara, né? Fazer o que, seu cara? Já tô pronta. Já me acertei com o Calabari, já tô no ponto. Será que você tá pronta, né? Check. Fita querida, vamos aqui, depois você conversa com a gente. Daqui a pouco já, tá lá? E aí, chefe, o que você achou dela, hein? Tira o pé da minha cadeira. Acho que falta etiqueta pra essa fita, né? É verdade, chefe. Presta atenção, chefe. Você perde ela de vista e depois você nunca mais vai achar essa louca. É verdade. Quero te mostrar uma coisa, vem aqui. O que é isso? É um clássico. A Legião dos Cinco parece interessante. É. Ele conta um pouco sobre todo esse pessoal que teve aqui hoje. Filter, grande camarada, senhor Wright, com todo aquele seu equilíbrio. A senhora Itaís, então é o nosso amigo Foquinho, sem falar nos nossos bons e amigos e velhos planos. Além dos Cinco, a Legião conta com falanges de companheiros pra que tudo saia bem no nosso trabalho. E você, Check, você tem que ter noção, Check, que é muito importante o seu papel. É porque muito antes desses CCDs, Pixels, Bums, toda essa coisa digitalizada existir, a Legião dos Cinco já estava presente aqui. Ela já fazia parte de todo o imaginário de uma civilização. Ela fala, inclusive, Check, de um tal juramento ocorrido na era dos Tubianos. Tubianos? Eu, Filter, juro a cada dia, a cada noite, a cada hora e em qualquer circunstância observar toda a luz que há em cada ambiente. Seja a luz sagrada do sol ou a luz maravilhosa que lhe enfeita cada ambiente. A partir dessa observação, agirei com precisão para que cada tipo de luz tenha o seu respeito necessário. Eu, White, White Balance, juro solenemente balancear todas as cores sagradas que há em cada ambiente. Trabalharei com todos os meus esforços para que sejam fiéis todas as cores em cada espaço. Eu, Iris, juro solenemente para que seja equilibrada toda a quantidade de luz na criação de cada imagem. Juro que estarei sempre atenta às mudanças de luz para que entre somente a quantidade adequada a cada cena. Eu, Foco, juro solenemente estar atento à distância de cada paisagem, objeto ou pessoa que façam parte do Planner. Estarei sempre atento para que consiga a nitidez em cada intenção, em cada gesto ou em cada ação. Eu, Planner, juro solenemente, usar de toda a minha sensibilidade para que cada quadro tenha sempre a força necessária de transmitir as mais profundas sensações. Que o olhar seja o mais sagrado de todos os sentidos. E todo quadro será uma mais bela pintura, sempre aliados aos nossos companheiros. Zoom, Feel Fire, Sega, Time Code, Color Bar, microfone, bateria, Wank, 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 Wank. Putz, Sr. Ken, Legião do 5? Era dos Tubianos? Que viagem, Sr. Ken. Chapô mesmo, viu? Muito louco. Entendeu agora? Então vamos ao trabalho. Entrei, Sr. Ken. Entrei, Sr. Ken. Entrei, Sr. Ken.